Uma visita aqui, uma visita ilustre aqui, ó Leandro, do canal Super Saiadinho, ó Tá aqui no Criatório Pesqueira Tá aqui Bim, Marco Diego Ó aqui o nosso, ó aqui o rival Mas veio hoje aqui, ó Luca, Luquinha Veio aqui, chegue pra cá Tamo aqui, ó Eu vou pegar direitinho, o Raul Ela tá de pé Ela vinha conhecer, vinha me dar tabaqui Rapaz, tô até acompanhando os homens Deixa eu ver se vai sair Tá não, rapaz Recebem o presente aí do meu amigo Jânio, de Bim Dos meninos aqui Tá por aqui Depois a gente mostra o presente Quando a gente for pegar ali A gente vai pegar agora Daqui a pouco Cuida, cuida Vamos tentar, vamos pegar a galinha lá Vamos pegar a galinha Vamos, vamos Vamos pegar Bora Começou? Começou Ó aí, tá aí pessoal Tô presenteando o amigo Leandro com essa franga Ela é filha do trator Nas galinhas Santa Catarina Coca Sansão Tá aí Eu também vou dar um frango a ele Daqui a pouco A gente faz a filmagem do frango Obrigado Obrigado por tudo aí A recepção dos meninos aí Em pesqueira Dois presentes Olha lá Porque eu tô despeçado Só pra somar aí Se Deus quiser Vai colher bons frutos lá Se Deus quiser Tem misturado Pronto Vamos lá pra cocheira Pra pegar o frango Tá muito zoado Os gatos tão zoando aqui Eu tô presenteando o Leandro Nesse casal aqui Essa franga Filha do trator Que eu já falei Na Coca Sansão E esse frango aqui Fundo rosto do vinho Na malvada Amor de vida Você é muito boa Quatro asas a galinha Amor de vida Olha o Leandro Espero que você Colha bons frutos lá Obrigado É um prazer Obrigado a você Obrigado a vim O parceiro aí Agora aqui De pesqueira Recebendo o senhor A ganha galera O vim da Vavão Os cabidinhos O cabidinho O cabidinho Você também O rapaz aí também Muito obrigado A recepção da doutor De vocês Obrigado É um prazer Tendo aqui com a gente E espero que você Põe os bons pessoal Tá zoado demais aqui Mas tem que ligar De saber o vídeo Valeu a todos pessoal É nóis